Tá louco pra comprar aquele console dos sonhos ou aquele game exclusivo pra jogar com os amigos e com um preço que cabe no seu bolso? Tudo isso você só encontra na Stop Games, venda de Xbox One, Playstation 4 e o mais novo console da Nintendo, o Nintendo Switch. Link na descrição desse vídeo. Fala aí comigo, ralézeiros e ralézeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E hoje é dia 28 de março de 2017, uma terça-feira e tá no ar mais um Ralé News. Bom galera, o Ralé News de hoje já vai começar falando de Xbox Game Pass. Na verdade é um presentinho pra galera que é Insider. A Microsoft vai dar um mês grátis de Xbox Game Pass para os Insiders. Xbox Game Pass é um serviço pra assinantes que permite o acesso ilimitado a um catálogo de jogos baseado, selecionados pela Microsoft. Esse serviço, por sinal, foi um rebuliço quando foi anunciado. Ele tá agora disponível como um teste gratuito por um mês para os membros da Alpha do programa Xbox Insider. Quanto aos usuários do ciclo beta, o Xbox Game Pass ficará gratuito até o dia 7 de abril. Ou seja, terão cerca de duas semanas para jogar os jogos. O teste inclui um número de experiências marcadas por estrela para saber se os Insiders aprovaram ou não o novo serviço. Então a gente vai ter que avaliar. Para aqueles que querem saber, o Xbox Game Pass é estilo Netflix para jogos, como eu falei. Por apenas 10 dólares por mês, os donos do Xbox One têm acesso ilimitado a uma biblioteca com mais de 100 títulos para o Xbox One e para o Xbox 360. E todos os jogos são baixados para o disco rígido. Ou seja, galera, enquanto você tá assinando o serviço aí... E, sinceramente, na moral mesmo, se você não tem muita grana para comprar jogo, galera, vale muito a pena. Muito a pena porque é um número gigantesco de jogos para você jogar aí pagando uma taxa muito pequena. Cerca de 30 reais por mês. Mais ou menos isso, né? E agora eu trago para vocês as ofertas da live que vão do dia 28, que é hoje, até o dia 3 de abril. Caso vocês queiram acompanhar na íntegra todas as promoções, tá no link e na descrição desse vídeo aqui. Mas vamos lá para a primeira, para o Xbox 360. O Call of Duty Modern Warfare Bundle tá saindo a 19 dólares e 99 centavos. Já o WWE 2K17 saindo aí a 23 dólares e 99 centavos. Para quem é fã de luta livre, vale a pena pegar por esse preço, sim. Já para o Xbox One a gente tem a DLC aí do Forza Horizon 3, a Blizzard Mountain, saindo a 38,72 reais com 50% de desconto. Já o jogo Mafia 3 saindo também com 50% de desconto a 124 reais e 50 centavos. É meio puxado aí, né? Mas vamos lá. Já o Mafia 3 Deluxe Edition sai a 154 reais e 50 centavos. Lembrando que esse jogo acompanha DLC também. O WWE 2K17 edição digital sai a 152 reais. Lembrando também que acompanha a DLC do jogo, galera. E para finalizar, o Zombie Arms Trilogy saindo a 19 reais e 80 centavos, com 80% de desconto. Caso você queira ver mais promoções é só clicar na descrição desse vídeo aqui. Lá embaixo tem o link para você clicar e ficar por dentro, beleza? Caso você não me siga nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, todos eles, blog, ralé. E caso você não seja inscrito no canal, é só clicar aqui em cima e deixar aquele like favorito, beleza? No mais, tamo junto e misturado. Deus abençoe a cada um e valeu moçada! E aí